Eu não sou do tempo antigo Mas noto que finalmente Eu não sou do tempo antigo Mas noto que finalmente Tanto este fado comigo O fado de antigamente Trago este fado comigo O fado de antigamente Também não cantei o fado Em serenatas bairistas Também não cantei o fado Em serenatas bairistas Nem nas esperas do grado Confido ao luz e fadista Nem nas esperas do grado Confido ao luz e fadista Minha voz que tanto abraça O fado que me encantou Minha voz que tanto abraça O fado que me encantou Algum fadista Minha voz que tanto abraça 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 Obrigado.